Fala pessoal do YouTube e Facebook, tudo beleza aí com vocês? Bem pessoal, eu tô fazendo esse vídeo rápido aí pra divulgar os amigos e parceiros no YouTube Então se vocês quiserem ir lá, é só ir lá na aba da comunidade minha Colocar o seu nome lá e a URL do canal lá de vocês E o tipo de conteúdo que vocês produzem, então espero que vocês tenham gostado Não deixe de fortalecer aí com o joinha o nosso trabalho Até o próximo vídeo e fui pessoal!